Senhoras e senhores, nossa boa noite. Inicialmente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que, sob o seu comando, ocorra mais uma sessão da Casa Legislativa do Dr. Guilherme Silva para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado pela presença de todos, de nossos novos colegas. Ausentes o vereador Rogério Paulo de Monte, que está devidamente comunicado, comunicou essa presidência, ele acabou na última, no último sábado. O vereador Carlos Gerson nos contactou, informando que está cometido dessa viose que tanto está causando transtorno aos capinenses, bem como em um Zezinho, e segundo o nosso primeiro secretário aqui, o vereador Pedro, também informou que não se faria presente. Mas, tendo um quórum para deliberar, nós damos início à nossa reunião. De início, eu gostaria de comunicar aos novos colegas que nós recebemos do prefeito do município Projeto de lei de número 009-2013, que dispõe sobre a criação de secretarias na estrutura administrativa do município de Carpina e da outras providências. O prefeito do município está mandando um projeto de lei para esta Casa, criando a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres de Carpina, ou seja, a Secretaria da Mulher. Esta mesa diretora encaminha o projeto de lei para as comissões pertinentes. Em decorrência da chegada do projeto de lei do DGT Municipal, gostaria de informar aos nossos novos colegas e amigos que as sessões ordinárias desse primeiro período não se encerrarão no próximo dia 4. Porque, como é de lei, esta Casa não pode entrar em recesso sem com que julgue os projetos do Poder Executivo que estão sob apreciação das comissões. Se isso acontecer no passado, neste mandato, dessa mesa diretora não ocorrerá. Nós vamos julgar, apreciar e julgar os projetos do Poder Executivo em sua plenitude. Se fosse estender até o dia 4, dia 11, dia 18, dia 22, não vai ter problema. Nós não vamos nos inserir nos erros que a legislatura passada cometeu. Nós estamos dando exemplo à sociedade e vamos continuar fazendo isso. Vamos passar para a pauta da sessão. E aí, na última sessão ordinária, esta Casa votou o projeto de lei de número 004 para 2013 que regula e disciplina que regula e disciplina o serviço de táxi do município de Carpina. Antes, eu fui aqui lembrado pelos nossos colegas, pelos nossos secretários, perguntar aos meus novos vereadores se há divergência em relação à ata passada. Não havia divergência, a ata está aprovada. Então, eu vou seguir com a falta da sessão. Coloco em segunda votação o projeto de lei 004 que disciplina o serviço de táxi do município de Carpina em observância da lei orgânica do município projeto de autoria do excelentíssimo vereador Rogério Paulo do Monte. Em votação, os que aprovam permaneçam para ser julgados e os que rejeitam se manifestam. Não havendo rejeição, o projeto está aprovado por unanimidade. Eu quero aproveitar porque geralmente as pessoas tendem a elogiar os outros, qualquer pessoa, na presença. Na ausência, a tendência é sempre a falar mal. Isso é regra. Quando existe algo diferente, a gente tem que dizer exceção. Eu quero parabenizar e quero que chegue o convite do vereador Rogério, pela iniciativa desse projeto de lei. Esse projeto de lei veio a atender a necessidade de uma categoria que não vinha recebendo do poder público. E aí eu me coloco na qualidade de presidente dessa casa para dizer do poder legislativo e do poder executivo municipal. Sem aqui citar gestão de A, B ou C, porque o papel nosso é... Muita gente diz, olha, não olha para trás. A gente tem que olhar para trás para ver o erro não foi que o erro ocorreu. Mas voltar os olhos para frente para se enfocar nos acertos que nós devemos cometer. E não para falar dos erros que nós enxergamos lá atrás e que nós não queremos cometer. Quem é bom, é rouco. A gente vai procurar acertar. E uma das coisas que essa casa, através do projeto do vereador Rogério, está fazendo é acertar, fazer justiça aos taxistas de cabina. Eu quero parabenizar o vereador na ausência, que é muito fácil parabenizar a presença. E parabenizar os taxistas de cabina sobre a presença. Nós vamos passar a apreciação e descrição dos requerimentos número 109, 2013. Dizer também aos novos colegas que os projetos que foram remetidos de autoridade dos excelentíssimos vereadores foram remetidos à Comissão de Constituição e Justiça. Eu aqui vou falar, pedir permissão ao novo vereador para falar pela comissão, dizer que todos, todos, impreterivelmente, todos, sem exceção, receberão os pareceres da comissão até a próxima terça-feira. o vereador do Isidoro, Eduardo Isidoro, me prometeu isso hoje, que vai se dedicar, se debruçar para apresentar todos os pareceres até a próxima terça-feira para que nenhum vereador se sinta aqui retaliado pela mesa diretora. isso? Verdade. Nós temos aí uns quatro projetos, um está sendo concluído hoje, que é do vereador Rogério, e temos mais três projetos de lei que a gente está faltando entregar esse parecer, mas eu já conheci uma detoria do vereador Vila, outra de uma detoria, e tem mais um detoria do vereador, mais dois detoria do vereador Juntos de Saleto. Mas que até a próxima terça-feira está a gente comparecer aqui para que possamos votar. Dando prosseguimento, apreciação e votação do requerimento 109-2013 de autoridade do assessor de vereador Feverino Ferreira de Souza. Requer que seja oficiado ao prefeito do município para que o grego despreenda esforços para autorizar o setor competente a fazer a reposição de um poste que foi derrubado pelo carro da Secretaria de Ombro. O senhor vai explicar direito essa derrubada do poste aí. Com a palavra, Gabriel. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário, que é de 5 dias praticamente, excelentíssimo senhor vereador, excelentíssimo senhor vereador, meus senhores, minhas senhoras, muito boa noite. Senhor presidente, é de conhecimento do município que esse posto veio ao chão há uns três vezes. Não foi só o posto, o problema maior era onde era o transformador, onde gera energia para aquele milagre bom. Ela comandar, está mais de três vezes sem poder usufruir daquele bem que é da associação ali, quer dizer, parceria com o município, né? O senhor tem conhecimento disso? A gente já falou disso aqui porque ele pediu. segundo o pessoal da associação já falaram com o prefeito, falaram com a primeira da vontade, que ela tem nada dentro do quinto, né? Mas só que ela podia ter dado uma fozinha. Com o secretário, várias vezes, secretário de obra, inclusive com a caçamba do secretário que derrubou. Eu acho que, então, a gente está em uma cidade que todo dia se anuncia obras milionárias. Muito bem, né? Mas não quer dizer que uma obra pequena desse tamanho não tem as outras utilidades também, não. Eu não jogo bola naquele campo, mas eu posso passar por ali e precisar da iluminação e o pessoal ali. Quer dizer, eu acho uma pequena coisa que pode fazer uma grande diferença, né? Presidente, eu espero que seja aprovado e o prefeito pode até ter esquecido, porque quem falou com ele, falou naquela inauguração, uma louva, uma rapaziada, ele pode ter esquecido. Então, a gente está fazendo lembrar, né? Para que estão em providência, porque o secretário de Ombro sabe, sabe? Com certeza. Eu vou conceder a palavra com ordem ao professor Marinal, mas eu queria fazer apenas uma observação. Valeu o exílio que o senhor fez, que foi a caçamba do secretário de Ombro. Ainda bem que essa caçamba não passou na frente da Câmara ainda. Para falar ao doutor Marinaldo. Senhor presidente, senhor presidente da casa, senhor presidente do secretário, senhor presidente do secretário, senhor presidente do secretário, colega vereadora, minhas senhoras e meus senhores. Este assunto hoje foi falado no programa Francisco Júnior. E na entrevista ao vivo com o prefeito, ele falou com o prefeito, prefeito, e o posto? E a caçamba derrubou, como é que vai? Quando é que você está lá? Aí eu falei, não, eu tinha que estar sabendo, mas que o pessoal que fornece posto aqui na região não tem posto daquele tamanho, daquela envergadura, mas que essa semana ele colocaria, faria um serviço do posto. Eu sei que, três meses já. Mas ele disse que estava com o posto que foi dificuldade do tamanho do posto. Não tinha posto aqui, isso foi o que ele fez de todos do programa, Francisco Júnior. com a palavra, a vereadora, já nessa última, para ver que a fábrica do do Magal está com dificuldade para fazer o posto. seletivo, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, ilustres vereadores, meus senhores e minhas senhores. Olha, eu acho que é de grande importante ser esse requerimento do meu amigo Bina, que a gente tinha conversado junto. E, por ser o meu bairro, eu tenho um grande conhecimento desde o dia que foi derrubado o posto. A associação fez um ofício inclusive ao presidente e ele disse que na semana próxima iria colocar o posto. Até hoje esperamos que já vai fazer quatro meses. O prefeito também já estaria sabendo. Por ter mandado o ofício, eu não coloquei o ofício como falei com o Bila, porque já tinha aí o ofício diretamente da associação. A associação para mim é uma força na comunidade. Não está sendo atendido porque eu não sei. porque aquela associação faz 21 anos que está implantada. O posto, ele existe. Em qualquer fabricação que ali na divisão de importado tem muito dele. Agora, a dificuldade de dizer que não tem um posto eu acho que é complicado. Se também não quis colocar ainda o computador, só quem está sofrendo com isso é o jovem que joga e está à noite e não está tudo dentro cedo e joga por causa da iluminação. é uma coisa que se pode se resolver no bairro daquele que o prefeito tem apreciado ali. inclusive também a dificuldade de chegar até cá lá agora porque a chuva desterou muito. Agora, só para o posto eu acho que eu vou lá para falar porque ele mostra o senhor muito, muito aposto mesmo para mim. então é isso que eu tenho a dizer. como a palavra é o Gregório Júnior Macuqueu. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores, vereadora, senhoras e senhoras. Parece até brincadeira a gente está aqui numa sessão discutindo um posto e uma caçamba que o secretário de obra derrubou. O doutor Marinaldo o prefeito não tem nada a ver com isso. O prefeito não estava dirigindo caçamba nenhuma. uma associação não pode ficar prejudicada. Agora é uma vergonha ex-presidente esse ex-presidente daqui da casa que hoje é secretário de obra fica utilizando das emissoras da rádio para aparecer e um posto que o carro dele derrubou está prejudicando o campo da associação não resolve. Isso é uma palhaçada desse cara. Estou indignado com esse secretário de obra. Se o senhor me permitir presidente no final vou usar a tribuna e vou falar mais um pouco sobre esse senhor Edilson Brando Lanzo. A tribuna vai ser concedida a vossa excelência e eu escutarei com muito prazer. O requerimento está em votação não tem objeção aprovado. Eu queria pedir autorização ao nobre vereador Júnior Salete Marcos da que o mesmo que escorra sobre os seus requerimentos e são três requerimentos o requerimento 110, 111 e 112. O primeiro trata da construção do teatro municipal. O segundo da pavimentação de ruas na comunidade de Chico e o terceiro também de pavimentação na Rua 1 e suas transversais que agora é do Cadeiro Leão. Então, os três requerimentos o senhor tem o tempo necessário para discorrer sobre este mês. Uma palavra. Boa noite, excelentíssimo presidente. Vou voltar ao normal agora, para o que o do do requerimento. Muito bom. Depois a gente volta a seguir. Também vai ser muito bom. Vereadores, presidente, secretários, o requerimento do número 110, a gente está solicitando da Prefeitura Municipal a construção de um teatro municipal com acomodação para mil pessoas em ambientes fechados e o mesmo vim apresentar peças artísticas e esporte também de teatro para os jovens do nosso município. A gente vem discutindo sempre no nosso município o uso das drogas, da violência com menores. Então, o teatro municipal era mais uma forma de a gente também tirar um pouco o jovem das ruas, tirar ele da marginalidade que o mundo oferece e o teatro além do esporte, da música também tem sua contribuição. Carpina nesse 11 de setembro está completando 85 anos. Não, claro que não, é culpa do atual prefeito, só tem cinco meses como a gente já vem debatendo aqui no nas nossas sessões, mas é de grande importância no decorrer do seu mandato fazer a construção desse teatro municipal que vai beneficiar muitos jovens estudantes do nosso município. O requerimento número 111 solicita calçamento na principal rua da comunidade do Chão do Meio, que é a zona rural aqui do município, principalmente naquela rua da igreja católica que mais embaixo se encontra com um grupo escolar. É uma localidade com sessão na rural já se sente excluída e esse calçamento naquela principal rua já dá mais dignidade e cidadania àquele povo da localidade do Chão do Meio. E o requerimento sempre idoso ele solicita também calçamento da rua I e suas travessagens que é uma rua principal que fica de frente à igreja da Assembleia de Deus lá no loteamento do Carmeiro Leão e quando chove como muita erro também ruas também do nosso município fica aí batido nas casas e trazendo transtorno para aquele pessoal que mora naquela rua. Então também solicitei do prefeito e vamos esperar para que esse requerimento seja concluído em obra para que venha beneficiar o povo de Carpínica e essa localidade que reside nesse local. Muito obrigado. Os requerimentos estão em discussão os requerimentos estão em votação não vão ter nome de ação os requerimentos estão aprovados. Eu tenho aqui em minhas mãos os requerimentos 113 e 114 de autoria de autoria do ex-administro vereador Rogério Paulo 114 que justificou de autoria do ex-administro de autoria do ex-administro público de autoria do ex-administro do ex-administro de autoria do ex-administro essa deságua dessas unidades habitacionais inclusive com um calcão da empresa Feliz Distribuidora tem causado um dano enorme aos moradores dessa localidade de autoria do ex-administro e vou passar aqui a foto para os assinantes que os vereadores apreciarem e a situação é de urgência de urgência tem parte da rua que abriu como se chama no povo lá uma rieira com mais de um metro e meio e está impossibilitando a a veiculação de veículos até mesmo no caso de urgência não tem como entrar uma ambulância não tem como entrar nenhum veículo para socorrer a gente não eu peço que os nomes de autos pares aprovem esse referimento e que o nosso prefeito Carlos Vicente de Arruda possa fazer com urgência essa obra que é de extrema importância para os moradores daquela localidade naquele momento está em discussão não tem quem discutir o reglamento está em votação não havendo objeção a que ele não está aprovado eu pois não quero saudar excelentíssimo presidente dessa casa primeiro secretário segundo secretário referente o requerimento 119 de 2013 de minha autorinha gostaria que me tirasse por isso da volta sua solicitação será atenta é o 119 de 2013 eu vou dispensar a vossa excelência o mesmo tratamento que dispensei ao novo vereador Júlio de Salete que o requerimento 116 117 118 de autoria de vossa excelência que trata de ações junto à polícia militar e à guarda municipal para dar mais segurança aqui nas agências do Brasil o requerimento 117 que solicita audiência pública com os correios uma empresa de telégrafos e o terceiro requerimento comissão de institutos composta desta casa com a revisão do regimento interno eu passo a palavra a vossa excelência para discorrer sobre os três requerimentos excelentíssimo senhor presidente primeiros secretários e secretários meus amigos vereadores vereadoras todos os presentes esses três requerimentos nós estamos apresentando nesta sessão que hoje requerimento número 116 fala aí sobre a necessidade que alguns estudantes alguns pais ter nos procurado deu aqui para ir com a maior segurança no horário que os estudantes pegam os seus ônibus no horário da manhã principalmente na forma para sair de casa deve sair a sua residência para a hora para a primeira manhã para esperar os ônibus que vão conduzi-los até a universidade e tem-se observado a falta aí de segurança que esse requerimento precisa solicitar da companhia de cabina agora no comando do terreno de sua suma e também da do chefe da guarda municipal que sejam disponibilizados tanto um patrulhamento da polícia militar como da guarda municipal nesse horário cumprindo 24 e 5 e meia às 6 horas da manhã somente na mediação do Banco do Brasil onde tem vários estudantes pais parentes que vem conduzir aí seus filhos para irem às escolas das universidades de Recife e Vitória e não tem segurança nenhuma e são ficam frágeis aí a criminalidade porventura aqui do município assaltos a roubos e com isso nós vamos prevenir e oferecer aí uma maior segurança tanto aos estudantes como aos nossos familiares precisamos é preveniante porque sempre nós temos observado no Brasil que as coisas só tomam-se providência quando algo acontece aí aconteceu muda bem faz isso faz aquilo então vamos preveniante eu acho que vai ser de muita valia esse policiamento é uma ronda da coalição uma ronda aí tem a viatura da guarda municipal vai trazer essa tranquilidade tanto aos estudantes como aos pais é do NEC da conversa com os marcos aí cedo tenho certeza que ele observa isso aqui no município é muito importante esse inquirimento é muito importante porque quanto a quatro horas da noite o estudante é atualizado ficar na fila porque a demanda é muito grande você sabe disso que o país é muito aluno e eu acho que esse plano municipal e a polícia militar sentar nessa área aí na frente do Brasil é muito importante porque é tudo de menor os pais também não tem condições de trazer o filho e o seu inquirimento eu mando porque é de muita importância para a população de Campina muito importante ele pode favor e também pedir o apoio dos meus outros amigos parlamentares o inquirimento 117 traz um assunto aqui que encabina nós temos separado aí alguns bairros relacionados aí com os correios relativo aí a vários bairros aqui do nosso município aonde moradores não conseguem receber a correspondência dos correios e esse fato já tem passado aqui no nosso município vários anos são sabedores que a responsabilidade não é só dos correios precisamos ainda de um recadastramento da prefeitura através da parte de secretaria de obras na parte de cobrança de imposto para que tenha essa audiência pública sobre o sistema e o presidente seja marcado convocar aí os líderes de bairros desses bairros que os correios não estão atendendo sempre alegre a falta de funcionário mas nós temos que tomar alguma providência com isso inclusive fui procurado há umas três semanas atrás só no morador aqui em loteamento de Santa Cruz falando da dificuldade de não receber nenhuma correspondência e queria abrir uma conta no banco e o banco estava exigindo aí um comprovante de residência e não tinha nada no nome dele e a constituição federal nossa constituição que é a força maior garante isso a todo cidadão brasileiro encabina hoje nós estamos enfrentando esse problema não de agora já há algum tempo e creio que essa casa legislativa aqui do doutor Morito Silva é capaz de nós juntos vereadores resolvermos essa situação convocando aqui a representação dos correios a representação da prefeitura e vermos a melhor forma de solucionarmos essa tão grande dificuldade que nosso município vem enfrentando o requerimento número 118 versa sobre a solicitação presente na casa nós temos observado aqui nosso regimento a última revisão foi em 1990 ainda na época do nobre pai do nobre amigo vereador Jorge Lá quando era presidente dessa casa já se passaram aí 23 anos várias coisas já mudaram aconteceram inclusive até coisas foram alteradas no regimento que ainda não foi editado aqui nós podemos observar vários artigos aqui e eu gostaria de pedir ao presidente que verificasse aí a possibilidade de ser formada em comissão de estudo aqui nesta casa para a revisão do regimento interno analisar o melhor leobano do município essa questão e visitarmos outras câmaras principais do nosso país pode ser São Paulo Belo Horizonte Curitiba Rio de Janeiro Brasília tentar criar aí uma comissão para que nós possamos trazer assim soluções viáveis com a realidade aqui do nosso município que venha melhorar aqui ao desempenho dessa casa legislativa eu acho que posso estar aí designando a comissão temos aqui 15 vereadores poderiam formar 5 equipes de 3 posso ficar aí para cada estado acho que a casa estaria fazendo uma boa ação inclusive vai nesse recesso posso estar aí organizando não sei que a despesa aberta mas tentar fazer isso aqui com certeza o benefício virá aqui para a nossa casa então conta aí com o apoio dos meus novos companheiros para aprovação desses 3 requerimentos os requerimentos estão em discussão com a palavra de vereador do ato de dólar excelentíssimo velho do Marcelo Gomes eu parabenizo por os requerimentos e queria falar a respeito desse requerimento 117 que é a audiência pública de urgência porque eu tenho recebido o senhor falou do lotamento de Santa Cruz o Carneiro Leão de tantos outros acho que a maior dificuldade dos correios hoje não está só na entrega eu sei que o efetivo de pessoas é pequeno para a cidade ir crescendo ao longo dos anos e não se vê contratação de pessoal para os correios mas também com a localização a gente tem uma defasagem muito grande hoje nos nomes de ruas da nossa cidade então você inseriu uma proposta de que se crie também uma comissão aqui de vereadores para que a gente possa fazer um levantamento com estudo relacionado a isso e que a gente possa determinar verdadeiramente e logo levantar da própria população qual seria a sugestão fazer a biografia e colocar aqui nessa entrada também o nome dessa rua porque a principal rua que é aquela rua que está de frente com o hospital das clínicas não recebe as correspondências como o senhor o médico falou não pode sequer atuar quando o banco não tem o trabalho de começo na sua residência então é muito importante isso aí porque vai facilitar muito a vida dessas pessoas só essa referência eu quero falar sobre o mesmo requerimento e dizer que eles alegam mesmo é falta de carteira como a gente conhece e também eles exigem é a gente vê o cartel muito calçamento prano o mar de rosa quase todo calçado prano quer dizer se passa acesso e eles não não fazem aquele outro loteamento eu já acutei requerimento sobre esse capitão Marcelo é o São Jorge não é capitão São Jorge a pessoa nos cobram muito ele chega até uma rua calçada para frente e não vai então acho que essa audiência pública essa luta sim acho que a gente vai ter êxito com ela a prefeitura vai ter um trabalho enquanto há um número na ordem e isso a gente observa e não tem não tem e isso é obrigação do município aí essa é extensa dificuldade mas quando fizer isso ele não tem o que questionar a gente os correntes não tem a gente pode perfeitamente aproveitar nessa audiência se possível obrigado com a palavra vereador fazer saúde eu disse senhor presidente secretário 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 a grande dificuldade lá no Vale é de não ter uma inclusive tem umas 10 ruas no Vale que não tem nome depois de ser projetada 50 projetada 49 e frente a minha casa tem duas ruas inclusive tem uma rua que são a maioria de professores eu fui colocar o E.T.M.U.T.A. é um projeto pedido até abaixo-assinado de professores para que pudesse ser aprovado a outra porque tem que morrer uma pessoa tem que morrer uma pessoa que a maioria é uma pessoa que tem várias ruas morrendo mas isso aí tem que fazer uma estatística da pessoa nasceu a vida da pessoa para que eu possa trocar aqui e várias ruas ela está com essa dificuldade de entrega de cartas não é tão falta do carteiro é falta de nome de ruas no caso deixa eu fazer uma pergunta aqui a nossa excelência a dificuldade de chegar a cobrança do IPTU é a mesma dificuldade de chegar às cartas não porque o IPTU entrega a todas as cartas a todas as cartas pode levar a entrega de verdade na minha área o departamento tributário da Prefeitura está sendo mais eficiente do que os correios com certeza então nós vamos fazer uma solicitação ao departamento tributário da Prefeitura para que ele mande o cadastro imobiliário para esta casa para a gente nominar as ruas com certeza com todas as ruas esse é o caminho mais correto já que o departamento tributário da Prefeitura é muito africado na cobrança sabe entregar de casa em casa a gente tem o cadastramento imobiliário e aí a gente vai ver quais as ruas que não tem nome dominá-las é honrar os carpinenses e remeter para os correios inclusive os terrenos talvez da área cobrada do PTU eu quero fazer eu quero fazer aí a colocação a respeito do requerimento do regimento interno e o senhor foi muito iluminado nessa solicitação porque ontem eu tive o prazer de me encontrar com o presidente da Câmara Municipal do Instituto Vicente André Gomes nós conversamos demoradamente eu solicitei ao mesmo que recebesse os membros desta casa quando com a sessão plenária ele disse disponibilizou-se inclusive a fazer uma sessão só lendo e como o senhor está solicitando o estudo de diversos requerimentos de regimentos em outras câmaras nós vamos começar pela Câmara do Recife eu vou oficiar a minha visita vamos aqui criar uma comissão fazer uma visita ou uma comissão os 15 vereadores vão estar convidados aí à Câmara do Recife e nós vamos atualizar o regimento desta casa porque aí é uma fruta interna corpus é regimento da casa e a lei alcanica nós vamos aí abrir uma discussão com o prefeito com a estrutura executiva para a gente normatizar a lei orgânica e o regimento dos poderes os requerimentos estão em votação não tendo objeção os requerimentos estão aprovados o requerimento de número 119 ele foi suprimido portanto retirado de pauta pelo autor o exército de feriado do março de pascual eu passo a leitura dos requerimentos 120 121 e 122 vou dispensar ao socialista o mesmo tratamento que dispensei o exército de feriado de novo no regimento 121 pagamentação da rua farmacêutica José Gersoncelos e no 122 um voto de aplauso ao senhor João Francisco de Albuquerque pela 36ª expulsão Daniel Manu Carpina com a palavra a vossa excelência senhor presidente segundo secretário senhoras e senhores vereadores senhoras e senhores aqui presentes boa noite a todos meu requerimento número 120 é que é que seja oficiado o excelente senhor prefeito Carlos do Centro de Arruda proporção no sentido que o mesmo autorize ao setor competente realizar a limpeza de bocas de dobro na avenida de Estácio e Coimbra nas imediações da lanchonete e Aira Lanch ali de frente ao DR aquela água parada e no meu requerimento 120 eu peço proporção no centro que eu vejo ao prefeito do município porque eu tenho certeza de que o secretário de obras passa por ali constantemente e vê aquela situação e não resolve e eu tenho certeza que eu fazendo esse requerimento ao requerimento o bom requerimento ao prefeito do município eu tenho certeza de que o prefeito vai resolver essa situação hoje escutando o companheiro Francisco Júnior da Nova Carpina FM ele cobrava e já há vários dias ele vem cobrando para que seja resolvida aquela situação que é terrível para os transegundos eu fiquei sabendo do amigo que muitas pessoas ali em carreira crianças e idosas e é preciso que o poder público gestor o nosso município eu tenho certeza que ele vai resolver aquela situação junto ao setor competente da secretaria de obras e o meu requerimento número 121 barra 2013 requer que seja oficial e seletivo seu prefeito proporção no sentido que o mesmo as rotas providências necessárias objetivando calçamento a pavimentação da rua farmacêutica José Vasconcelos Pereira no bairro do Pissé com uma rua importante naquele bairro onde dá acesso ao PSF daquela comunidade e que no sol é poeira e buraco e na chuva é lama e buraco então todos nós sabemos da importância da pavimentação de uma rua não precisa nem justificar aqui e peço aos novos colegas que aprovam esse importante requerimento e o meu terceiro requerimento e último número 122 barra 2013 requer que seja requer que seja consignado os trabalhos de hoje fonte de aplausos dirigido ao ilustríssimo senhor João Francisco de Albuquerque pela 36ª edição da exposição de mais uma cidade dizer que esse cidadão João Bob esse homem dedicado àquele parque o parque do senador Paulo Guerra e com uma brilhante exposição e parabenizar aqui o prefeito do município pela ajuda significativa não só na parte financeira mas na parte logística e colocamos esse próprio aplauso ao senhor João Bob assim carinhosamente conhecido pelo grande serviço prestado àquele parque senador Paulo Guerra especialmente à 36ª exposição de animais em nosso município espero que o próximo ano o gestor público incentive mais junto ao governo do estado e aos setores competentes para que possamos fazer uma brilhante exposição de animais de uma felicidade que merecem muito obrigado o requerimento está na discussão uma palavra do Sérgio 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 e eu recebi as fotos da situação que se encontra ali que estão semelhante à situação aqui próximo à linha fé e ali já foi solucionada como você mesmo falou do programa Dizendo com Deus na edição da manhã o prefeito se comprometeu em resolver eu acredito que ele ainda resolveu mas como requerimento a sua autoria eu remendo ao senhor tanto o abaixo ensinado dos moradores quanto as fotos para que o senhor dê o devido procedimento parabéns pela sua autoria agradeço os requerimentos estão em discussão não tem entendida mais discutir os requerimentos estão em votação não havendo objeção os requerimentos estão aprovados eu quero apenas fazer uma observação a respeito vereador do requerimento 120 para 2013 onde o senhor disse que bocas de louco tem que ser limpas tem boca de louco aí que tem que ser fechada bem limpa mas não me voa requerimento requerimento número 123 2013 da cientista da leandona Maria José da Silva é que eu quero ser oficiado da sede do seu prefeito no município de Providencia e outro jeito humano construiu o casamento da rua Jaime Vicente Pereira Filho uma palavra vereadora santo senhor presidente primeiro secretário segundo secretário dos vereadores meus senhores e minhas senhoras essa rua de grande importância do Brasil ela começa por trás da igreja católica e termina na ficha de Ará Soiaba então essa rua é uma rua que tinha o retorno dos ônibus antigamente para trazer as pessoas para o centro para a feira ficou em tal situação que o ônibus hoje não tem condição de passar na própria rua e o povo e o povo daquela rua se queixa diariamente com os transportes é de grande dificuldade para fazer a feira com a unificada na mediação da rua 6 para a rua de Avis que fica do trágio da igreja católica seguindo ali até a pista de Ará Soiaba inclusive passa na frente da casa do pai e foi ex-presidente e ele nunca passou nem a marca naquela rua então a unificada é grande eu espero que o prefeito como prometeu que tiraria o povo daquela situação o povo já fez reunião já de comunidade eles se vão com a carinha que ele vem o nosso papel é exigir e o prefeito executar se ele comprometeu que tiraria aquela comunidade eu espero que ele com carinho vá começar aquela pagamentação para que aquela corporação seja favorecida e que o ônibus possa voltar a transportar ali para que ela seja beneficiada o requerimento está em discussão o requerimento está em locação nós o objeto o requerimento está aprovado eu vou dispensar meu trabalho mesmo diretamente dispensar os nomes colegas a vossa excelência para o senhor discorrer sobre os dois requerimentos três requerimentos obrigado eu faço apenas uma observação que esse requerimento sobre a seleção de lixo o lixo seletivo já foi já foi colocado aqui nesta casa eu vou ouvir vossa excelência repensar de entender que o objetivo de requerimento do sublimento mas eu vou ouvir vossa excelência o requerimento 124 de 2013 trata que a a seleção de lixo que era antigo e o 123 125 e o 126 trata é que a que seja a presença diretor do sublimento do sublimento de galambéia para o sublimento que a gente possa o que está o setor competendo é o objetivo de colocar as faixas de pedestre trata da colocação ou avivamente as faixas de pedestre em diversas localidades com a palavra do senhor discorrer são os três reminheiros excelentíssimo senhor presidente da casa senhor secretário senhor secretário colegas vereadores vereadoras minhas senhoras e meus senhores apenas para melhor entendimento eu vou começar pelo projeto 126 então este projeto eu pego para se colocar a faixa de pedestre em toda a PE 90 iniciando-se eu coloquei primeiro o centro do primeiro da FALUB ali entre FALUB e a escola das clínicas colocar faixa de pedestres na escola José Lima Júnior e a churrascaria casarão são pontos estratégicos padraria delicatessen e a dona Benta que é um movimento muito grande de pedestres vamos ouvir as palavras continuando 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 eu torceria colocar faixa de pedestres em toda a PE 90 iniciando-se ali entre a FALUB e as escolas clínicas depois entre a escola José Lima Júnior e a churrascaria casarão que é um movimento que é muito grande tem uma escola na Delicatese em Dona Benta tem um movimento muito grande também ali na saída de Florestinha em frente da Loja de Nebre mais na frente na entrada da Mauricéia onde tem o Lava Jato e vai para a cidade do Limeira também ali o movimento é muito grande na feirinha na feirinha já tem a faixa de pedestres já tem policial vai só no dia de feira e ainda no colégio Abris de Carvalho então esses aqui seriam os pontos estratégicos e poderia se colocar lá na frente da terra onde tem a louvada eletrônica aí eu irei agora para o requerimento 124 que trata de depois de instalar as faixas de pedestres colocarem nesses locais indicados e podem até ter outros também talvez até lá na na 2002 na minha frente na domina também se treinar guardas do Luiz que vai para acompanharem os transeúdes isso aí seria preveniria muitos acidentes o que é em 1925 foi apresentado aqui coleta de distribuídios seletivos para a praça coleta de seletivos se eu lembro foi ali na tremaria colocar caçã mas aqui seria como se fosse um projeto piloto porque em 2014 não vai se admitir mais a terros sanitários em município de Rúmpo então esse projeto seria piloto para a coleta seletiva em todos os países seria como se fosse um treinamento eu acho que a colocação possa ser corrigida a terros sanitários lixões lixões os lixões podem ser demais lixões então essa coleta de seletiva seria como se fosse um projeto de outro treinamento já para 2014 os projetos que foram apresentados aqui foi determinada barra determinada rua mas aqui seria toda a camina era isso que eu queria falar os requerimentos estão em discussão com a palavra a excelentíssima vereadora Maria José da Silva sede de senhor presidente primeiro secretário segundo secretário dois vereadores eu só quero fazer uma pequena observação assim que em leve já existe o senhor em leve existe pedestre ali inclusive também a domínio existe também passagens pedestres de sinal além também esses são dois que estão colocadas aqui que já existe então na FALU não existe também estatuar no casarão é do pé o outro já serve para o outro para cada um isso são minhas propostas o estudo deve ser e FALU na faculdade com a vida grande hoje com a vida grande e ali o colégio de crianças adolescentes também caberiam outras a palavra é serenita do vereador Pardulio e o vereador do senhor senhor presidente senhores secretários vereadores senhoras e senhoras é só sobre o requerimento do novo vereador Marinaldo em número 124 que solicita a quadra municipal em alguns trechos da BR90 daqui de Garbino é de grande importância o requerimento mas é válido a gente salientar que a quadra municipal de trânsito está com um número bem reduzido muitos agentes de trânsito está com um número bem reduzido muitos passarem concurso da polícia civil e de outros e está com as pessoas reduzidas sem falar que eles não podem por lei trabalhar só tem que ser em dupla no mínimo em dupla e eles colocando ele sozinho coloca em vício a vida dos agentes então o ideal seria o prefeito abrir um concurso público para que a gente pudesse selecionar mais guardas para depois poder atender esse requerimento mas de grande importância de Parabéns o seu requerimento eu acho que a demanda pessoal não seria um tráfego porque salva vidas não interessa quanto vai gastado quanto vai empregado então seria interessante o concurso público aproveitar os que estão treinando desde que sejam devidamente treinados os requerimentos estão em votação não há sem objeção ainda não estão aprovados eu queria registrar aqui a presença do ex-geriador desta casa digníssimo e honrado advogado do professor Paulo de Mira Campos Souza e muito nos honra a sua presença aqui do povo o último requerimento é o requerimento número 127 de autoria da série vice-veriador José Cláudio da Silva nosso amigo Cláudio Gesso que não se faz presente e eu vou dispensar o mesmo tratamento dispensar ao nobre vereador também ausente Rogério Paulo do Mundo que eu irei apresentar o requerimento deixando aqui o autor uma presente e discorra sobre o requerimento quanto a sua presença nesta casa neste momento o ordem eu vou conceder 15 minutos a vossa excelência para usar o tribunal e vou conceder 15 minutos a vossa excelência vereador Marjorie Gregório e nós estamos esperando a vossa excelência falar inclusive como também que é o de nossa excelência o patrimônio vereador Marjorie antes que o senhor me permita apenas uma informação quando eu li o projeto de lei número 009 2013 de autoria do município municipal eu citei que se tratava da criação da secretaria municipal de segurança pública da secretaria de políticas públicas para a mulher secretaria da mulher e também consta aqui no projeto a criação da secretaria da juventude a criação de três secretarias no novo município uma palavra que se tratava eu venho aqui hoje com muita satisfação de ver o meu programa de vereador está sendo cumprido mesmo sem colocar nenhum requerimento neste sentido então eu me sinto contemplado os meus eleitores se sentem contemplados e a equipe trabalhou comigo também então vejamos no meu plano do meu programa nós tínhamos 17 itens e eu dizia 17 motivos para não se votar no 17 e do partido do PSL é o 17 então no meu projeto no meu programa nas minhas propostas nós temos ampliação da equipe de funcionários da unidade de chão e hoje nós temos a equipe do hospital com 3 médicos plantonistas eu sei que a pessoa vai falar que a vez falta um e falta outro médico mas acontece isso nós temos vários municípios aqui que não tem o quadro de plantões completos às vezes caso não tenha nenhum médico plantando eu estou plantando em Rio de Janeiro e tem dois dias que não tem médico plantando porque está faltando médico aqui em Pernambuco e todo o Brasil inclusive é um projeto brasileiro trazendo médicos em Cuba médicos de Cuba outro foi a aquisição da UTI imóvel com recursos próprios então eu já avisava que este município pela arrecadação poderia ter uma UTI imóvel com recursos próprios e isso foi feito então parabenizo a comunidade parabenizo o prefeito que teve essa visão coisa que não teve a gestão anterior que montou o programa todo dia de saúde sempre tem minha opinião eu era candidato do outro empenhar-me na instalação do Sambu Carpina nós temos duas ambulâncias no Sambu Carpina desde o governo federal várias cidades têm mas eu estou contemplado estou feliz por isso a instalação do laboratório do laboratório da mulher estava também nas propostas as pessoas que andaram comigo fizeram a ajuda então nós não fizemos promessas mentirosas e realmente o município podia fazer e pode e fez então a instalação do laboratório da mulher eu me sinto parcialmente contemplado porque foi instalado no laboratório do município faltando tão somente a coposcopia que o meu projeto voltava para fazer a prevenção e o nome do vereador Jorge Lato por dia já pediu a aquisição desse coposcopia então dentro desse coposcopia instalado lá no laboratório da mulher lá no laboratório do município ou em outro eu me sinto totalmente eu me sinto totalmente contemplado ampliação da rede dos PSF então foram instalados três PSF novos então vai se instalar agora das três marias dois um no loteamento temoso isso é o que está programado o CAPS o CAPS já não estava no programa mas programa de saúde que não tinha aqui e na época vinha e pegou do carro mas dizia-se que o CAPS só dava prejuízo mas ele teve coragem e colocou o CAPS aqui então dessas são as áreas da saúde que eu me sinto contemplado e os meus editores também e agora eu cito aqui mais alguns que não são totalmente ressalvos mas tem cinco meses um gestor conseguiu fazer o que ele já fez eu acho que a gente tem que aprovar então ele reformou a Secretaria de Saúde a Secretaria está belíssima outras ações a aquisição de um terreno do Parque da Feira com um tamanho de 300 metros para fazer a fecha da Feira construção de 60 casas para brigar o pessoal do lixão aquisição do terreno do terreno da BR-108 onde vai locar o pessoal que ia ser despejado e provavelmente um chope alguma coisa assim ele conseguiu agora um trator com recursos próprios uma rede de esclavadeira que ele foi para Brasília e conseguiu trazer uma patrou então a gente vê que é um prefeito que está trabalhando e ele não não só diz como faz com a reforma na praça várias outras regiões mas são os topos os topos que eu quero reanatar e a gente que vê que falar o dia ruim é muito fácil agora falar o que está acontecendo então a gente tem que falar para a população saber que o prefeito está trabalhando eu me sinto satisfeito agradeço a todos a senhora para usar da palavra a senhora teria que pedir uma parte ao orador como ele já encerrou mas ele está tendo um tempo eu disse que ele teria 15 minutos se ele quiser ouvir o aparte do Vosso Excelente ele consegue o aparte o senhor deseja conceder o aparte à vereadora eu acho que não caga eu acho que não caga o aparte porque ele sabe o que a cara vai falar mas vai lá que eu imagina o senhor eu já sei eu não consigo um minuto um minuto eu quero eu quero que a tua tem aí por gentileza se encontrei se o senhor não concedeu o aparte o senhor não pode dar uma divisionária e dizer o que acha que ela vai dizer não concedeu o aparte a palavra de vocês já estão encerrando com a palavra a tribuna o senhor diz vereador Mato que eu e a glória e o jume a o senhor que eu não que eu a que eu a a a a a a a a Boa noite a todos. A gente vai utilizar a fala da tribuna do prazo regimental servido pelo nosso presidente e falar algumas coisas que durante essa semana e a outra vem acontecendo no nosso município como na bancada a gente fala precisamente o que está na pauta a gente solicitou do presidente usar a tribuna para que a gente pudesse expressar um pouco sobre o que a gente escuta, vê e o que vem acontecendo no município de Carlinhos. Um requerimento do meu amigo Vila, variador Ferenino Ferreira e aí na minha fala todo mundo já sentiu como é que eu me encontrava quando se falava do secretário de obras do nosso município. Eu tenho 34 anos, mas não sou homem de mandar recado não, eu mesmo falo. Não mando recado para o ciclante, para o ciclante para chegar nele, mas eu vou lá e falo. Pode ficar com raiva, pode ser aliado meu e pode ser contra. Se estiver errado eu falo, quando é errado ele pode falar. Eu vou aceitar com naturalidade. E achei uma brincadeira isso que ele fez lá no campo da associação do Barro Novo porque não é obrigação do prefeito colocar o poste. O prefeito não estava dirigindo a caçamba quando derrubou o poste da associação. E o prefeito não pode usar o dinheiro público para cobrir o custo que foi o secretário de obras que causou. Quem tem que pagar é ele. Quem tem que pagar é ele, a empresa dele. Que foi ele que fez o erro lá. E faz três meses que aqueles desportistas estão lá sem jogar futebol naquele minicampo por conta desse acidente. Quero eu imaginar que foi um acidente. Não quero imaginar que foi o poste que aconteceu aquilo. Voltando ainda a falar do nobre secretário, eu coloquei aqui em uma das minhas falas na sessão passada sobre calçamento de ruas e a gestão do senhor Manuel Botafogo que tinha calçado 256 ruas. E que a gente, até de uma maneira de motivar e de incentivar a gestão atual de calçar uma parte percentual igual ao prefeito, a gente colocou como um desafio. Isso não é um desafio pessoal. A gente não quis, num momento, denigrir a imagem do prefeito. Inclusive, eu me relaciono bem com todos e cumprimento o prefeito assim que a gente se encontra. Não tenho problema nenhum de cumprimentar o mesmo centro do lado de oposição. Mas o secretário de obras, ele utilizou uma emissora local, inclusive de grande potência no nosso município, para dizer que ele aceitava o desafio. Então, me senti ofendido, porque eu não desafiei a pessoa de ninguém e ele quis, como que fosse, me desmoralizar. E quero dizer a ele, e digo aqui, porque aqui é o local do nosso trabalho, e que eu posso falar aqui, mas se ele estiver aqui na frente, ou for na minha casa, ou encontrar na rua, eu digo a ele também. Do mesmo jeito que respeito como homem, ele tem que me respeitar também como homem. E digo a ele que o desafio que ele precisa encarar é de prestar conta do que ele fez aqui nessa casa quando foi presidente. Esse é o desafio que ele tem que encarar ao Ministério Público, à Polícia Federal, prestar conta de tudo que ele fez aqui nessa casa. Inclusive, da reforma que ele fez aqui no final do ano de 2012, que a gente só vê pintura. Pintura. E reforma, a gente não vê nada. Uma espécie de granito, uns vidros ainda inacabados, e pintura. E nenhum vereador dessa casa pode dizer que esse vereador está mentindo, não. Nenhum. Quando a gente começou aqui em janeiro, a gente viu, o presidente da testemunha disse, gesso caindo, banheiros inacabados, gabinetes que não estavam prontos, agora no documento, no papel, tudo pronto e tudo pago. Tudo pronto e tudo pago. Esse é o desafio, secretário de obra, que o senhor tem que ter a prestar conta da sociedade de cabina do que o senhor fez com o dinheiro público dessa casa. não é desafiar o calçamento, até porque o calçamento, se for ser feito, que espero que seja feito até mais, é o prefeito que vai liberar as verbas, não é o senhor, não. É o prefeito. se quiser fazer, vai fazer. Por gentileza, vereador, na profissional orador, eu vou apenas informar a vossa excelência que eu vou me retirar da presidência, vou me sentar aqui na cadeia do primeiro secretário, vou passar a presidência para o vereador, o senhor chegando pelo lado, porque eu pedirei uma parte da vossa excelência. Outro episódio, quando eu falo, quando eu falo do secretário de obras, quando eu falo do secretário de obras, o ex-presidente dessa casa, inclusive, inclusive foi presidente por vários mandatos, e parece que os oito anos de virariador foi oito anos de presidente. É um homem de muito prestígio, em Carpina. Dois mandatos, quatro vezes presidente, tem que ter muito prestígio em Carpina. E muitas irregularidades, muitas, muitas, diárias fornecidas a pessoas que não precisavam de diária, que não precisavam de diária, funcionários fantasma, funcionários fantasma, e reformas superfaturadas. Esses três toques é que eu quero deixar na consciência de cada um aqui. Diárias inadequadas, funcionários fantasma e reformas superfaturadas. isso foi o benefício que esse ex-presidente deixou aqui para essa casa. Que esses 15 vereadores hoje pagam um preço que só os 15 sabem, por conta desse benefício que ele fez aqui para cada um e também para o povo de Carpina. E hoje, secretário de obra do município. Secretário de obra do município. Uma pasta importante, secretário de obra do município. fique na consciência de cada um. Quero também falar um pouco da minha indignação, presidente, vereador Antônio Carlos e presidente em exercício e fórdio. de alguns episódios que aconteceu esse mês, essa semana no nosso município, ofendendo a moral aqui dessa casa. Primeiro aconteceu com minha amiga Maria José Zezé Saúdo. Onde o diretor de uma escola, candidato a vereador no parlamento do prefeito e hoje diretor da escola, ofendeu a moral da nossa amiga Maria José. O presidente na ocasião falou aqui que não concordava com aquilo, mas ficou por isso mesmo. E essa casa não pode admitir isso. Não pode admitir isso. Os 15 vereadores teriam que se unir e pedir ao prefeito a exoneração pelo tratamento que aquele homem deu a essa senhora de respeito. passou despercebido, passou despercebido, na ocasião o presidente registrou, mas a gente não se tornou a tomar as providências mais cabíveis para que aquilo não voltasse a acontecer. E voltou a acontecer. E voltou essa semana na retirada, na tentativa de retirada das barracas aqui na frente do Banco Bradesco, outro candidato a vereador do Palâmetro do Prefeito usou da fala querendo até desmoralizar aqui a Câmara, os vereadores, chamou todos sem exceção de ladrão que estava no bolso do Prefeito. Agora, eu sou ladrão que ele recebia sem trabalhar, ele recebia sem trabalhar, ele disse, está gravado, está no YouTube, vou devolver o cargo, eu não vou querer mais o cargo do Prefeito porque ele fez isso com o barraqueiro. E o dinheiro que você recebeu esses quatro, cinco meses, porque você não devolve também, porque você não devolve. Aonde foi, qual foi o órgão que você, candidato a vereador, desse um dia de trabalho, qual foi o órgão do município que você desse um dia de trabalho? Você recebia sem trabalhar, se você quiser diminuir a besteira que você fez, arruma o dinheiro que você recebeu e devolve as trofas do município que você recebeu o dinheiro sem dar nenhum dia de trabalho. E essa casa também, presidente, não pode deixar isso passar, não pode. Me parece que o prefeito já exonerou esse cidadão, mas essa casa tem que tomar atitude, porque senão toda semana vai ter aqui um sendo ofendido, um sendo imoralizado, e essa casa um dia já foi imoralizada, mas hoje não vai ser não. Tenho certeza disso, um senhor da presidência, os novos vereadores da bancada não vão deixar essa casa sendo imoralizada por qualquer um, por qualquer um. se ele estivesse falando tanto o secretário como os dois ex-candidatos a vereador estivessem falando alguma coisa contundente, com prova, eu não ia estar aqui debatendo com ele, não. Entendeu? Agora prove qual é o vereador que está no posto do prefeito, que eu mesmo não estou. Eu mesmo não vivo em posto do prefeito. Eu não tenho emprego em prefeitura. Eu não tenho assessor em prefeitura. É eu e eu e eu aqui nessa casa. Os amigos aqui, os colegas sabem disso. Agora o senhor recebeu e se o senhor quiser sair dessa situação, devolva, devolva aos cofres da prefeitura os meses que o senhor recebeu sem trabalhar. Quero também falar de algumas secretarias, de algumas secretarias, fui comprometir aos artistas e aos músicos de Carpina numa reunião que a gente teve isolada. Fui procurar a secretária de cultura de Carpina para a gente tratar de assunto do São João. Fui bem recebido, quero registrar aqui, fui bem recebido pela secretária. No meio da conversa, o prefeito chegou, também me tratou muito bem e acho, só posso dizer se está resolvido depois que resolver, acho que vai ser resolvido com a situação dos artistas e dos músicos de Carpina relacionados ao São João. Acho que vai ser resolvido, porque o prefeito e a secretária se comprometeu em dar oportunidade a todos artistas de Carpina que procurar a secretaria e tiver cadastro na secretaria. Então, aproveito para agradecer à secretária, ao prefeito, a esse pedido que a gente está fazendo em nome dos artistas e dos músicos locais. mas nem toda secretaria é assim. Nem todas. Por ser filha do prefeito e por ser secretária, ela poderia ser arrogante, prepotente, irônica, e não foi. Foi educada. Já a de educação, não foi da mesma forma. Me tratou arrogante, prepotente, pirônica e parecia dona da secretaria. E ela não é dona da secretaria. A secretaria de educação é do povo. É do povo. E algumas reivindicações eu fui fazer a ela como representante do povo e fui fazer. Inclusive, sobre os jogos escolares de Pernambuco. Sou desportista, todos sabem da minha história em Carpina desportista, que mais de 50% presidente, presidente de exercício. Mais de 50% das escolas e membro, o senhor também é membro da comissão de educação. Dudu, o orador tem que conceder a parte da posição. O vereador Dudu Isidoro só quis registrar que o vereador que vos fala faz parte da comissão de educação do município. E foi boa lembrança que até isso eu estava esquecido. Eu fazia parte dessa comissão que passou despercebida. E fui tratado dessa forma. Em nenhum momento eu distratei a secretária, em nenhum momento quis colocá-la para trás. Ao contrário, no linguajar dela, ela queria me colocar para trás, mas ninguém coloca para trás a presença do povo. Eu estou aqui por causa do voto dela, eu estou aqui por causa do voto do povo. E fui falar com ela sobre os jogos escolares. E volto, presidente, mais de 50% das nossas escolas vai ficar fora dos jogos escolares. Alguém pode pensar, mas o jogo escolar, os meninos jogando, isso é besteira. Não é besteira não, cidadãos. Não é besteira não. As drogas estão aí na rua. A violência está aí na rua. Para vocês terem ideia, os jogos contra escolares de Pernambuco que abrange os estudantes das escolas municipais, estaduais e particular são é uma vez por ano. Então os alunos passam o ano todo. O senhor tem mais cinco minutos. Obrigado. Os alunos passam o ano todo esperando esses jogos e por incompetência da secretaria, não vou dizer nome quem foi incompetente, não vou dizer nome, até porque no momento eu não tenho prova da onde foi a incompetência, mas por incompetência da secretaria vai ficar aí 50% das escolas do município fora dos jogos escolares. O Carpino esse ano vai sediar os jogos escolares. Quando o município cedir os jogos escolares, ele tem direito a 100% das escolas participar de jogos. E por falta de informação, essas escolas ficarem fora, onde os alunos, as crianças e os adolescentes vai ter essa perda de passar o ano sem participar dos jogos escolares. E aí, na minha indignação, quando eu argumentei com a secretária sobre essa situação, ela disse todos foram avisados. Eu disse foram não, secretária. Muitos professores de educação física e muitos diretores me procuraram. E aí ela segurou todos foram avisados. Eu disse não foram, secretária. Todos foram avisados. Todos foram. Todos não foram. Todos foram. Todos não foram. Eu deixei lá e provo que não foi. Eu lhe provo que não foi. A minha mãe tem uma escola particular nesse município há 30 anos e sempre participa dos jogos escolares. Me prova o ofício que essa mandou para a escola da minha mãe? Me prova. Se a senhora provar protocolado que enviou um ofício avisando, informando que teria uma reunião para tratar dos jogos escolares à escola da minha mãe conhecida como Tia Salete, eu rendirei minhas palavras e ela calou. E ela calou. Porque eu tinha exemplo dentro de casa que eu sabia que não tinha chegado. E hoje eu tenho números que mais de 50% das escolas vão ficar de fora. Se mil alunos de Carpina poderiam participar desses jogos, 500 vão ficar fora sem jogar. futsal, futebol, handebol, basquete, vôlei, tempo de mesa, atletismo, tudo que o governo do estado oferece nesses jogos. Por causa de incompetência de uma secretaria. Sei que o tempo já está passando, mas como falei no início, não vou mandar recado, não sou homem de mandar recado, sou homem de falar e assumir meus atos. alguns vereadores dessa casa e por conta de ética não vou dizer nome, ficam nos corredores e a pessoa me conta. Faz cinco meses e o presidente não prestou conta. Vai dizer a mim. Vai dizer ao presidente. Vai trabalhar com o presidente. Tem um funcionário, com o funcionário, tem um bocado por aí no corredor, tem gente que não está vindo trabalhar. Vem dizer a mim. Vai dizer ao presidente. Então, em nome da transparência, presidente, Antônio Carlos, em nome da legalidade, da moralidade dessa casa, na próxima semana a gente vai ter mais sessões, estarei colocando requerimento, solicitando da mesa diretora prestam de contas dos meses que essa casa já funcionou em nome dessa mesa. mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, já que o mês de maio ainda não passou o prazo. Vossa Excelência. Como também do quadro funcional. Agradeço a presidência pela oportunidade. Antes de sair eu terminar, eu quero pedir uma parte da Vossa Excelência. A gente vai conceder a parte. A fala, a nossa fala foi inúmeras pessoas que a gente tentou falar, mas na verdade o objetivo da minha fala hoje é que cada um daqui cada um daqui saiba que quando alguém chegar e dizer junto, eu disse isso de você, ligue pra mim e me procure porque eu não sou um que me mandar recado. Eu digo na cara. Pra finalizar, Zona Azul de Carpina. Pra finalizar, Zona Azul. Que pena que meu amigo Neto, acho que estou doendo de novo, tem que ser tirado. Meu amigo vereador Manuel Ferreira. Está sendo colocado na praça as placas de Zona Azul. Você é contra a Zona Azul? Sou contra não. Sou contra não. Contanto, tem que ser legalizado. Tem que ser legal. Essa casa tem que ser respeitada. Estou aqui em mão com requerimento no ano de 2009 da vereadora na época Marta Guerra. no dia 17 de agosto ela... No dia 17 de agosto não. No dia 11 de maio de 2009 ela colocou o projeto de lei determinando que a cidade tenha estacionamento rotativo de Zona Azul. O parecer das comissões deu esse projeto como inconstitucional. No dia 11 de maio inconstitucional. e ela colocou o projeto no dia 27 de abril. Então, o projeto não foi votado por essa casa. Não foi. O projeto foi considerado inconstitucional pelas comissões e não chegou a ser votado pelos vereadores. depois, no dia 17 de agosto quase 3, 4 meses depois ela colocou está aqui afinal por ela está aqui o documento no dia 17 de agosto ela colocou um requerimento solicitando que o prefeito daquela época mandasse para essa casa o projeto de lei determinando estacionamento rotativo Zona Azul. E o prefeito não mandou. Não mandou. Até agora o conhecimento que eu tenho é que não passou por essa casa e não foi aprovado por essa casa esse projeto determinando estacionamento rotativo Zona Azul. Então, fica bem para o prefeito atual para o presidente da casa trazer cópias dos projetos de lei que está aprovado o estacionamento Zona Azul no município. Caso contrário o prefeito tem que enviar de novo de novo não que o anterior não enviou ele tem que enviar para essa casa o projeto de lei determinando estacionamento rotativo no centro do município Zona Azul e esses vereadores aqui junto com as comissões vai dar o parecer vai votar o parecer que vai votar o projeto aí depois disso volta tudo a legalidade e o cidadão de Carpinha que precisar usar após isso terá que pagar realmente terá que pagar mas antes disso até agora o meu conhecimento não está ilegal as placas que colocaram estão ilegal o projeto não foi aprovado estou encerrando e quero abrir a parte eu quero que o senhor me consiga ao nome do vereador Antônio Spano que é a barreira eu quero cumprimentar Vossa Excelência e das palavras e vou aqui invocar o matuto nordestino dizer Vossa Excelência que eu vou começar do fim está no começo desse Vossa Excelência com relação a Zona Azul o senhor traz aqui a tribuna documentos comprobatórios de que não existe projeto aprovado nesta casa todavia Vossa Excelência não apresenta uma certidão expedida por esta casa comprovando se houve ou não a tramitação do projeto de lei eu vou atender desde já mesmo que o requerimento não esteja devidamente apresentado mas em decorrência da importância da matéria que o senhor trouxe à tribuna eu vou requerer a nossa assessoria que dê busca nos livros de atas das sessões plenárias de 2012 bem como em todos os projetos de lei oriundos do poder executivo no ano de 2012 ou de autoria desta casa para nós nos certificarmos se há ou não uma lei autorizativa para que o prefeito desenvolva aí as ações em relação à implantação da Zona Azul se não estiver nesta casa a lei aprovada o prefeito sabe que estará inserindo-se em crime de responsabilidade e aí ele vai responder criminalmente eu não acredito pessoalmente o vereador Toda Marrete não acredito que a assessoria jurídica do prefeito não irá orientá-lo a suspender ou mesmo não iniciar a cobrança que está programada para ser feita com a implantação da Zona Azul disso é só título de esclarecimento com relação à transparência ao portal esse projeto de lei foi um projeto do vereador Marcelo Gomes e no início da sessão plenária o senhor estava presente e eu disse que todos os projetos de lei serão apreciados pelas comissões apresentados para os seres e votados e eu tenho a máxima boa vontade de apresentar os números desta casa para não misturar essa legislatura com a legislatura passada eu quero dizer a vossa excelência que eu teria o maior prazer de atender ao que está sendo requerido com relação à secretária da educação eu não tenho aqui procuração vereador para defendê-la não sou seu advogado mas eu gostaria que vossa excelência relevasse esse tratamento indevido que foi dispensado a vossa excelência porque isso não é regra da secretária a secretária ao meu conhecimento ela trata as pessoas com honradez com equilíbrio com dignidade talvez vossa excelência como eu também não tenha garantido a oportunidade melhor que naquele dia ter encontrado a secretária bem espiritualmente bem na cabeça como tantos irmãos eu já me deparei com situações dessa forma de conversar com promotores com juízes com políticos com amigos e às vezes ficar surpreso com um tratamento que foi dispensado mas aí eu fiz uma reflexão que da mesma forma que tem dias que eu não estou bem há dias que as pessoas não estão bem e a gente às vezes fica surpreso com um tratamento que não é dispensado eu eu acho que a cobrança na classe política e dos secretários em termos gerais ela é muito grande a cobrança que o senhor faz de um contratamento com a secretária Mônica a população faz aos vereadores quando a gente às vezes não dispensa uma atenção que o eleitor quer que seja dispensada a gente também é taxado ele está importante ganhou um mandato mudou de cara não quer atender mais não sabe que nós somos seres humanos que somos vulneráveis a todo tipo de problema emocional então eu gostaria que a vossa excelência futuramente tivesse uma conversa amistosa com a secretária para que essa relação seja uma relação como eu sei que a vossa excelência goste de ter harmoniosa com relação às palavras do candidato Marcos Tassolano vossa excelência tem dois minutos muito obrigado com relação ao candidato para vereador Marcos Tassolano meu pai com todo respeito eu não vou não vou aqui não quero que Marcos receba isso como uma agressão mas todo mundo diz assim Marcos é doido Marcos é desequilibrado não sei o que e meu pai dizia vereador que de doido a gente nem pode amar nem pode ter raiva então a gente tem que relevar isso então eu não estou dizendo que ele é doido mas o que ele tem o que ele tem de conceito na rua é de uma pessoa que não tem equilíbrio emocional mas mesmo assim em defesa não que eu tenha me sentido agredido porque qualquer palavra que venha dele não vai me agredir mas em nome da casa eu vou pedir recomendar que o departamento jurídico desta casa faça uma representação criminal contra ele para que ele se retrate em relação às agressões que foram feitas aos vereadores desta casa isso vai ser feito a outra questão apenas uma questão é uma questão da vereadora da Saúde eu não tomei conhecimento da agressão que a vereadora tenha recebido por último eu tomei da primeira não fiquei satisfeito obviamente repreendi incomum do sentimento de vossa excelência em relação ao tratamento que foi dispensado da vereadora e acho também que o prefeito deveria exigir do diretor da escola uma retratação e se assim não fizesse que ele fosse sumariamente exonerado do cargo em respeito aos vereadores que fazem parte desta casa com um tratamento por fim o primeiro assunto que vossa excelência tratou que foi do secretário de obras ex-presidente desta casa eu quero dizer a todos os presentes dizer aos meus amigos vereadores mas que nada nada da legislatura passada vai ficar encoberto nada tudo que me é pedido e vossa excelência sabe eu tenho remedido ao ministério público e ao tribunal de contas tudo toda a documentação seja ela pertinente a apropriação indébita de recursos previdenciais a supernaturamento de obras a concessão de diárias indevidas o ministério tem recebido dessa vez diretora total preenuí restrito apoio nas investigações eu só não posso tornar público porque é uma investigação que corre em segredo de justiça e eu não sou promotor nem juiz agora quando as coisas vierem aos olhos da população e a sociedade de Carpina ficar tomando efetivamente o pleno conhecimento do que ocorreu aqui aí eu quero dizer ao senhor que o prefeito de Carpina não vai poder manter o secretário do Carmo muito obrigado agradeço as palavras do novo vereador Antônio Carlos quero concluir e esclarecer sobre a zona azul ainda o funcionamento rotativo que eu entendi muito bem a sua fala e se a Câmara ou o município tiver algum documento que assegure o prefeito fazer isso ele está acobertado se não ele não poderá fazer porque estaria cometendo o erro sobre a lei do município um crime um crime mas o que ele disse na emissora de rádio quando o repórter perguntou sobre a zona azul foi que esse projeto foi feito pela vereadora Marta Guerra e aprovado pela Câmara o que ele disse foi isso ele não disse em nenhum momento que ele estava criando a zona azul em cobertura em alguma lei do município não ele disse que estava criando a zona azul pela lei que foi aprovada pela Câmara da autoria da vereadora Marta Guerra e essa lei eu estou aqui provando através de documentos que não foi aprovada foi considerada inconstitucional pela comissão no ano de 2009 inclusive por exemplo a busca dos documentos tem que ser no ano de 2009 foi o ano que a vereadora o que eu quis dizer vossa excelência é que vossa excelência para ser tão afirmativo isso até é uma medida preventiva vossa excelência eu tenho que solicitar na mesa de diretura uma certidão uma certidão de que esse projeto não tramitou na casa não basta apenas o requerimento da vereadora ou o parecer da comissão esse documento aí tem efeito de fé de ofício sim mas o que tem efeito de fé de ofício para dizer há ou não uma lei aprovada é a certidão expedida pelo poder não entendi entendi a gente vai solicitar mas o que eu quero dizer é que o prefeito diz na rádio que está cobertado pela lei de autoria de Marta Guerra e essa lei de autoria de Marta Guerra não foi aprovada aqui não olha isso eu quero dizer ele fica para lá e para não ver em pouco de tempo o projeto ele diz na rádio que o projeto foi de autoria da vereadora Marta Guerra e aprovado nessa casa o projeto de Marta Guerra foi considerado inconstitucional e essa casa não votou nesse projeto só isso agora a certidão vem a gente vai solicitar a certidão e o prefeito tem que fazer se vai fazer na sua não mas hoje está errado ele não pode nem dizer excelência que vai fazer ou não na hora que na hora que vossa excelência apresentar uma certidão expedida por este poder ele tem obrigatoriamente de mandar o projeto ele é para criar esse é o procedimento que ele tem que adotar agora aqui tem um vereador da legislatura passada que passa a certeza deveria você ter uma paca ele vai falar para de lado ele já trocou ele também está aí só para não passar despercebido em casa em zona sul a gente já já amarrou mas eu olhando meus arquivos parece que a capitão também quer falar olha a tela mais 10 horas ainda falando olhando meus arquivos há 49 dias atrás há 49 dias atrás nem foi 45 dias e nem foi 40 foi 49 foi solicitado nessa casa inclusive um requerimento vossa excelência presidente Antônio Carlos Guerra Barreto a cópia de todo o processo licitatório da empresa do lixo e o prazo diz que tem que ser 30 dias e já foram 49 eu só me toquei hoje olhando meus arquivos hoje eu passei o dia em casa só estudando meus arquivos e quero solicitar de senhor que se não chegou ali nessa cópia o senhor peça de novo ao executivo porque particularmente esse que nos fala queria uma cópia também desse processo licitatório que foi pedido através de requerimento aprovado por anunidade já passaram 49 dias e esse processo licitatório da empresa do lixo não chegou na nossa irmã está com a palavra o vereador Severino Ferreira da Silva bom gente eu não sei se eu posso ajudar muito porque na verdade eu fazia parte da comissão quando veio esse projeto para essa casa em nome da doutora Marta Guerra projeto ou requerimento antes foi o projeto foi o que nós tornamos entendemos como setor jurídico que era constitucional que ele devia vir do executivo para essa casa não essa casa mandado aí o que ela podia fazer era justamente enviar um requerimento para que o prefeito tivesse interesse mandar o projeto aí eu não lembro desse projeto ter vindo do senhor Manuel aí a busca tem que ser feita até 2012 porque ela foi vereadora até o dia 31 de dezembro de 2012 então a gente tem que crer essa busca acho que é necessário eu não lembro o que veio o projeto de apresentação para cá a gente tornou incondicional inclusive eu era o relator dessa condição de legislação de justiça e redação era só isso para dizer para querer os casos mas estou entendendo o nome vereador mas a mesma explicação eu vou dar o senhor se tem outra lei ou outro decreto ou algum documento que autoriza o prefeito para fazer não foi isso que ele disse na rádio o que ele disse na rádio foi que o projeto foi aprovado pela casa e a autoria de Marta Guerra ele foi induzido ao vivo e esse projeto de Marta Guerra foi tido como inconstitucional e não foi voltado para essa casa pelo menos era aqui está na minha mão diz isso mas a senhora sabe que nós que o novo primeirador Severino Ferreira de Souza eu errei quando eu falei da Silva era relator da comissão mostra essa loja mostra essa loja aqui assinada eu queria só fazer uma colocação passa a saber essa sabe que nos seus maravilhosos 36 36 anos 34 anos e nos meus 47 bem-vindos nós já fomos induzidos ao erro talvez o prefeito tenha sido induzido ao erro que pode haver em agosto pelo que o senhor veio aí ela apresentou um requerimento solicitando o executivo aí como o novo vereador Pilar disse é bom fazer isso aí até dezembro de 2012 por conta desse requerimento e quem sabe aí nós não somos aqui por isso que o novo vereador pediu para que o senhor e é bom também que o senhor tem um servidor aqui a casa para verificar essas coisas a gente vai de grande importância a sua fala mas a gente vai solicitar certidão e quando eu sou tão afirmativo a pessoa pode me perguntar se eu não está tão afirmativo com isso porque hoje eu conversei com o ex-prefeito Manuel Silvirim da Silva Botafogo e ele disse que ele o prefeito não tinha mandado nenhum projeto de Zona Azul para essa casa então do executivo não veio o único projeto que tem nessa casa de estacionamento rotativo Zona Azul pelo menos até agora comprovado é esse da veredão da Mata Guerra então a gente vai pedir a certidão e vários documentos que for necessário mas já adianto que a resposta é a mesma eu vou encerrar humildes à parte a colocação de vossa excelência fazendo aí uma oficina de vossa excelência veja bem veja bem veja bem o senhor o senhor disse com muita autoridade que o prefeito disse no rádio que foi vindo de massa guerra alguém disse isso a ele ele não pediu informação oficial a casa quando eu digo que ele foi induzido ao erro é porque alguém disse isso a ele ele não perguntou a casa como vossa excelência também não perguntou ele perguntou a plataforma aí o senhor pode estar sendo induzido ao erro para o plataforma então é por isso é por isso é por isso que eu estou dizendo a vossa excelência que o senhor tem que pedir uma certidão a casa assim como o prefeito Carlinhos Moinho antes de implantar o azul deveria ter oficiado a casa para saber se ele tinha autoridade autoridade legal de implantar o azul ele não perguntou foi induzido ao erro e talvez o plataforma esteja incluindo o seu nome também inclusive o senhor quer dizer no seu projeto tem uma ação para cobrar também de espaço a ele com excelência vou encerrar o novo presidente e assim com excelência o tempo de minutos quando a gente se fala desse projeto do estacionamento rotativo e aí o novo vereador nosso amigo o Antônio Carlos até ele toma de brincadeira fala do erro que foi direcionado ao erro mas assim porque o povo na rua e aí quando eu falo não é só de mim não é dos 15 vereadores o povo na rua fica dizendo vocês aceitaram isso vocês deixaram o espaço não sei o que e tal e aí eu fui preocupado fui buscar através de documentos entendeu? porque na fala do prefeito na rádio ele passa que tal autorizado pela câmara e aí quando ele passa isso o culpado é agente ele não é então é só isso que a gente está aprovando por ano a ver que a câmara não até agora até agora não aprovou isso e pode aprovar lá na frente até agora a câmara não aprovou está aprovado aqui por esses documentos que estão aqui na nossa mão e está aprovado com mais 15 centímetros que a gente teve que também não chegou nenhum documento dessa natureza agradeço eu fiquei agora pensando no vereador excelente vereador Milano a gente tem a questão da cobrança do espaço aéreo é a fiscalização quem é que vai cobrar esse espaço aéreo vai ser depois depois eu agradeço a missa diretora pela faculdade aos vereadores e a todos prazer boa noite você veio com uma calorosa um empate desse vamos encerrar essa sessão boa noite a todos e agradeço a todos e agradeço Obrigado.